A pesquisa aponta que 98% dos brasileiros já ouviram falar no ECA, mas 69% dizem ter pouco conhecimento sobre os direitos previstos nele. 54% avaliam ainda que o Estatuto ajuda pouco na proteção de crianças e jovens. Isso mostra pra gente que apesar de o ECA ser um nome conhecido, ainda é necessário fazer alguma campanha de divulgação, alguma campanha de explicação um pouco melhor sobre do que trata. Quando o assunto é maioridade penal, 85% são favoráveis ao tema. 42% defendem a redução de 18 para 16 anos, 24% para 14 anos e 19% para 12 anos de idade. Para 64% dos pesquisados, os menores infratores não são punidos. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos avalia que o apoio à redução da maioridade penal é consequência da falta de conhecimento sobre a lei. O que acontece com o Estatuto da Criança e Adolescente, no caso do adolescente em conflito com a lei, é que ele é mais rápido na definição da punição ao adolescente. Muito mais do que no adulto. O exemplo do IPUI é um exemplo clássico. Os adolescentes já estão internados. O adulto que estava junto com eles ainda não. Ainda não foi condenado, não foi julgado. Então, isso também merece uma reflexão. Eu diria, inclusive, que o sistema socioeducativo para adolescentes tem que ser referência para o sistema prisional de adultos, e não ao contrário. É preciso que a sociedade se aproprie desta legislação, que são os estatutos. Pode ser feito pela sociedade organizada, a União também que dê a sua parte, que os meios de comunicação, como televisão, rádio e jornal, publiquem, comentem, mostrem a importância que é, por exemplo, agora os 25 anos do Estatuto.